O nosso tema é CPF na nota, o sorteio é hoje. Quem tem as informações, me dá a imagem aí, vamos lá. Francisco Lima está ao vivo, falando sobre o primeiro sorteio da nota piauiense, que vai acontecer hoje à noite. E atenção, fala Chico Lima. Fala, senhor Manil. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente acontece hoje, acompanhando o sorteio da Loteria Federal, o primeiro sorteio da nota piauiense, foram 3,4 milhões de notas fiscais que foram cadastradas com CPF aqui no Piauí, o que deu um total de 262.636 cupons que vão concorrer a esse sorteio, no total de 29.552 CPFs cadastrados. O sorteio acontece hoje à noite. Aqui ao meu lado está o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, que vai dar mais detalhes para a gente, secretário. A intenção era realmente fazer com que os piauiense passassem a pedir, solicitar mais a nota. Está funcionando realmente. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde aos telespectadores. De fato, nos surpreendeu esses números vultosos que você citou. 3,4 milhões de notas fiscais com CPF apenas no mês de julho, que foi o primeiro mês da campanha. Esse sorteio de hoje, que vai se realizar a 2019. E agora, é vermos quem serão os ganhadores para passarmos os prêmios. Aí, como nós já dissemos, 200 mil reais todos os meses na campanha da nota piauiense. O senhor falou, são 200 mil reais em prêmios. Qual é realmente a importância para que o nosso telespectador possa ter uma ideia, além de concorrer a esse sorteio, a essa premiação, qual a importância de fazer essa solicitação da nota fiscal? Bom, de fato, o sorteio é mais um atrativo. Há também a parte do reembolso de parte do imposto pago nas suas compras. Então, é importante que a população encare como uma redução da carga tributária, porque parte desse imposto voltará independente de sorteio. E o mais importante ainda, isso aqui é um programa de cidadania fiscal. A população tem que entender que é com os recursos dos impostos, que se pode ter escolas, hospitais, que tem condições de reduzirmos a carga tributária. Porque quem paga o imposto, termina pagando por si e por aquele outro contribuinte que não paga. Agora, para você que está participando desse sorteio, que vai participar do sorteio, é importante ter em mente uma coisa. Primeiro, você faz a solicitação de incluir o seu CPF na nota fiscal. Esse CPF já passa a contar e fica registrado. Mas a empresa onde essa pessoa comprou esse produto, ela precisa enviar a nota até a Secretaria de Fazenda. Caso contrário, a pessoa não vai poder participar do sorteio. Com certeza. E um detalhe importante. Apesar de alguns atropelos no início, mas hoje mais de 90% dos contribuintes informaram as suas notas fiscais com o CPF. Inclusive no interior do Estado, pequenos estabelecimentos. Às vezes a gente foca muito nos grandes estabelecimentos. Mas os pequenos estabelecimentos estão se enviando as informações e, consequentemente, permitindo que os consumidores que pediram a colocação do CPF possam participar do sorteio e possam reembolsar, claro que a cada semestre, parte do imposto embutido em cada compra. Então, foram números que realmente nos surpreenderam. Nós estamos muito felizes. O governador, inclusive, nos solicitou que faça ele mesmo a entrega dos prêmios, pelo menos desse primeiro sorteio do prêmio de R$ 50 mil. Nós estamos vendo na agenda dele da próxima semana. E, provavelmente, amanhã nós já divulgaremos os nomes desses felizados. E todos os meses, por volta do dia 30, nós teremos essa premiação, esse sorteio, para potencializar mais ainda a campanha. Nós temos a intervenção do estúdio, Amadeu. Eu queria que o secretário tirasse uma dúvida de muitos telespectadores nossos. Esse sorteio, ele é cumulativo ou, hoje, por exemplo, acontece, aí zera, começa tudo de novo. Ou quem, no próximo sorteio, quem já participou desse, continuará concorrendo? Perfeito, as perguntas colocadas aí pelo Amadeu. Primeira pergunta. Em julho, a gente sorteia em setembro. Então, nesse momento, estão sendo gerados, são cupons gerados com as notas de julho. Para o mês de outubro, zerará esses cupons e teremos novos cupons a partir das notas de agosto. E assim sucessivamente. E quem já ganhou em um sorteio, poderá ganhar, continuará concorrendo no sorteio seguinte. Claro que a probabilidade é pequena, não é? Como a gente colocou aqui, são 30 mil pessoas e em torno de 300 prêmios. São 260 mil cupons. Mas pode acontecer, sim. Tem gente que tem muita sorte e ganha mais de uma vez nos sorteios. Não adianta só contar com a sorte. Tem que se inscrever também. Além, a gente estava falando que a empresa tem que mandar as notas para a Secretaria de Fazenda, mas a própria pessoa tem que fazer a inscrição no site da Secretaria da Fazenda, pelo menos uma vez. Exatamente. Tem que ser feito o cadastro com as suas informações pessoais para que a gente possa identificar, ter seus dados pessoais para poder legitimar o sorteio. Mas não precisa cadastrar nota por nota. É bom que se acumule as notas para, eventualmente, o cidadão reclamar se alguma nota não for incluída para o sorteio. Mas quem faz a transmissão dos dados são as próprias empresas. Então, a gente agradece a participação do Secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Olha, Madeu, serão sorteados 200 prêmios de 250 reais, 100 prêmios de 500 reais, 30 de mil reais, um de 20 mil e mais um de 50 mil reais, que é o grande prêmio. As pessoas que foram sorteadas hoje, elas não precisam esperar até o dia em que o governador, Wellington Dias, como o secretário falou, vai fazer a entrega da premiação. Eles podem vir até aqui na Secretaria da Fazenda, eles realizam o cadastro e, a partir daí, já podem levar a premiação, já poder desfrutar do prêmio que vão receber da nota piauiense. Madeu? Madeu?